Música É uma tarde beneficente promovida pelo Lions Club Ribeirão Centro na fundação dos Rotarianos de Ribeirão Preto. Música Deise Andreoli Caliente é coordenadora da costura. Fazemos enxovais, fazemos enxovais para mães carentes. Mães carentes. E essa tarde, hoje, vocês vão aplicar esse dinheiro, vai ajudar em quê? Tudo que é feito aqui, é tudo revertido para os enxovais. Então, nós temos, assim, por mês, 20 enxovais, 22 por mês. E as mães carentes que ganham. Então, fazemos só esse bingo uma vez por ano. E tudo revertido para isso, para os enxovais. Como é que vocês fazem a distribuição desses enxovais? Elas são lá no Lions, elas que vão lá? Ah, como é que é? Algumas mães vão no Lions, a gente cadastra endereço com documento e tal. Algumas mães vão em postos de saúde, na Mater. E vocês são em quantas, são domadoras aqui? É, domadoras e companheiras leões. Mas temos também um grupo de umas 15 voluntárias, senhoras da sociedade. E nós nos reunimos toda terça-feira, das duas horas às cinco e meia. E ali a gente confecciona os enxovais, na sede do Lions. E onde fica a sede do Lions? O Aureliano Garcia de Oliveira, 281, é na Nova Ribeirânia. E eu achei muito interessante, muito bem, muito organizado. Vocês estão todas uniformizadas. Deve ser uma delícia fazer esses enxovais, não é? Isso daí faz bem pra nós. É mais pra nós até do que as outras pessoas. Você está convidada. Vai lá uma terça-feira, não temos férias. Olha, eu sou boa de costura, viu? Ah, então vai. Eu sou boa de crochê. É, sou crocheteira de mão cheia. Ainda existe aquele crochê na borda, assim, ó. Antigamente era coeiro, né? Não sei se existe. Ainda fazemos coeiro, fazemos fralda de pano, é tudo. Como antigamente. E o nosso enxoval é dado dentro de uma banheira, viu? E hoje a arrecadação é boa, vai ser boa, porque está bem lotado, né? E sabe o que? É como nós fazemos só uma vez por ano, fica mais fácil. Porque senão o público é sempre os mesmos, né? Acho ótimo elas virem. Então, nós contamos com você, viu? Vai lá uma terça-feira, tá? Obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri